Que choradinha Comigo assim Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Depois de tanto tempo Sem dor Já chega aquele momento Que espera teu Tanto um pedi pra céu Tanto rogar pra Deus Momento que vos olhos Te encontra com o de meu Já crevo te eu Colar na mim Vem cá o xinto e medo Vem ser feliz Já crevo te eu Colar na mim Vem cá o xinto e medo Vem ser feliz Min Nam na mim Xinga Min Nam na mim Xinga Oi, oi Min na na mim Xinga Min na na mim Xinga Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Não canto ou não? Oi uai uai Oi uai uai Na hora de bo sonho Sonha comigo E é boa rainha ginga Boinha chacazulu Ligria na minha peito É festa na minha coração É miki budalilá Boinha sanção Ei Jancrevo tcheu Golanami Vem cabuxim que medo Oi Vem ser feliz Jancrevo tcheu Golanami Vem cabuxim que medo Oi Vem ser feliz Tinha na minha Jenga, eu vou beber de uma bofetha Co-co, 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 co-co-cola Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto